Não tá melhor, mas porra, velho. Então, limpar aqui os destroços da torre principal, que aqui é a torre que você... No começo do jogo tá prestes a ser executado, então essa torre agora é a nossa casa. Vamos ver, torre privada. À medida que você entrou na porta, você notou uma nota sobre a mesa. Notei? Aparentemente, notei. Pera, preciso sentar pra ler a nota, vai que é uma notícia tensa, né, velho? Tem que fazer o roleplay aqui. É, 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 peraí. Cadê? Olá, amigo! Todos nós esperamos que você goste de sua nova torre privada. Com uma surpresa adicional pra você, te deixamos uma coisinha na mesa de canto no final da cama, no andar de cima. Não é muita coisa, mas é apenas nossa forma de iniciá-la em nosso grupo. Infelizmente, não somos mais como fomos uma vez. Em termos de números, mas o nosso espírito ainda permanece forte. Balfrey e Siena trabalham juntos na elaboração de sua nova armadura. Por isso, espero que você vá se... Espero que você vá se encaixar bem. Temos orgulho de chamá-lo de um dos nossos, Val. Eita, porra, caralho, puta posa aqui, velho. Olha isso, mano. Pior que assim mesmo, velho, se você já foi numa cachoeira, velho, você fala assim, ah, parece morrazinho, né, porque você tá, tipo, sei lá, você tá na beirada, assim. Aí quando você entra no bagulho, mano, bluf, você desaparece, velho. É sinistro. Sai do Overwatch pra ter cabelhado de oficina realeira, velho. Marcus Janus me mandou pra verificar a sua madeira. Ho, ho, direto assim? Ô, louco, bicho. Marcus Janus? Ah, sim. O cara do Coral? Bem, eu vou dizer que estamos cortados no help agora, mas estamos chegando com ele o tempo rápido que podemos. Voland nos enxergou na sua cabeça e está combalestando, então eu não tenho ninguém para trabalhar o milho. Eu vou tentar tirar o meu help, mas eu não tive nenhum nob. Se você quiser o lumbar mais rápido, você vai ter que soltar o lumbar você mesmo. Beleza. E eu posso enviar eles para ser cortados para o seu lumbar. E vejo agora. Tem que cortar a madeira. Espere, você quer que eu corte as todas e já pague as para você? E caralho, viu? Que bom que seja... Aham, espero que seja um grande desconto, imagino. Ouvi dizer que Riverwood está na procura de contratos. Cara, esse Reinhardt do Overwatch é preguiçoso pra porra, hein, velho. Vamos lá trabalhar nessa porra. Estava com mais de 5K e o Ludo passou a mão em tudo. É, foi isso que ela disse. Trabalhando todo dia, meus amigos. Opa! Sim, você roubou, João. Uma mancada. Esses dois se odeiam eternamente. Ah, acabou essa merda. E aí, meu filho, o que você sabe sobre o Reinhardt aí? Eu sei que ele é o cavaleiro lá do Overwatch. Ok, me fale sobre Reinhardt. Jogo de azar é que tipo de jogo? É aquele jogo que veio. Não tem que fazer isso. Ele perdeu todo o seu dinheiro em campos nesses jogos. O Bolin tentou me dizer, mas eu não ia ouvir. Ele não tem dinheiro para pagar para o meu trabalho. Eu tentou trabalhar e ele não me pagou. Eu preciso pedir a Reinhardt sobre o Reinhardt. Se você não sabe mais, mas não diga que eu disse nada. Eu vou denar. É tudo que eu posso dizer. Ok. E aí, Reinhardt? Você mentiu para mim. Eu sei sobre a caverna de luta. Aqueles coisinhos. Sempre estão saindo da cabeça. O Roland não sabe o que ele está falando sobre o Oblivion. Ele diz que você está disposto a trabalhar. Você simplesmente não pode pagá-lo. Ah, maldito. Eu não tenho a cabeça. Eu só tenho que manter a cabeça feita. Eu estou desculpando que eu te lhe. Você me pegou e eu não sabia o que fazer. Diga. Talvez você possa me ajudar com esse problema. Por que eu deveria ajudá-lo? Mentiroso. Porque, se você puder, ele poderia ser semanas antes do restante de um homem que o Oblivion está fazendo. O Roland está certo. Eu estou desculpando e eu não posso pagar ninguém por ele. E o nosso depósito? O que aconteceu com ele? Liste. Liste. Ficou uma boa corrida na caverna. Mas isso é onde você pode me ajudar. Eu pego o meu último pedaço de ouro e pego em você. Você lutou e ganhou em algumas vezes. E eu vou pagar o meu dinheiro. E o Yuki Yuen é do Pit. O que é as cavernas de luta de qualquer maneira? É tipo uma arena. Deixa eu ir para o Coliseu, gente. E o pessoal, a gente vai procurar ganhar dinheiro. Os lutadores são pagados se ganham. Se perderam, você sabe. E aí, Ruanan, boa noite. Então você luta até a morte? Exatamente. Não tem necessidade de te dizer as regras. Não há nenhum. A única exceção é... As lutas são entre os homens, o Myr ou o Khaji Yuen. E, claro, o ocasião de todos. Mas não há criaturas, gigantes ou o mesmo que o mesmo é permitido. Só as... As rastas civilizadas. Além disso, Passe alguma armadura, Use alguma arma ou magia que você goste. E lutou até a morte. Então como faço para entrar? Você tem que ter uma recomendação. Passe essa letra para o Goro. É de um amigo de mim em Céreville. Foi por outro lutador que se encontrou e... Não se tornou o fim. Então não se perguntar sobre ele. Você encontra a caixa um pouco mais abaixo da rua West Road, em nosso tempo. Uma última coisa. Nós devemos ter mais contato até que tudo isso seja fechado. Quando eu tiver meu dinheiro de volta, eu estou terminando com essa peça, por favor. Você pode voltar para ver comigo aí. Mas se você tentar falar comigo em Céreville, eu lhe acho que eu não sei. Eu vou falar com você mais tarde. Ok. Eu juro que se você me contrariar novamente, você é um homem morto. Ei, ei, ei. Calma. Você não acha que eu estou terminando? Eu só quero voltar aos meus pés e estou terminando com esse lugar. Quero ver. Vê se resolve. Estou aqui para lutar. Aqui está a minha carta de recomendação. Vamos ver. De Roltsstone, Heart of Bruma. Eu não o vejo em meses. Queria, Matheus. Eu achei que o propósito era esse, se matar. Essa parte é treta, se eu me lembro bem. E aí rapaz, Gorel me diz para vê-lo, estou aqui para lutar. Hum, você acha que você tem o que é necessário para lutar no Pit? Nós temos matrículas de Mermadon que estão acontecendo agora. Só que acontece que eu tenho uma abertura no time azul. Todos os Pit Dogs começam como desafiadores para o nível de Mermadon. Quero dizer que nós somos os Bods. E meu pagamento? Bem, você tem que viver primeiro. Mas cada match de Mermadon põe 250 de ouro na caixa. Aparece ao Guru depois de cada luta por suas ganhas. Se você está pronto para lutar novamente, venha me ver. Vamos lá, tomar um pau. Estou pronto. Estou precisando de uma massa encantada mesmo. Estou precisando muito de uma massa encantada. Então tem que tomar cuidado com essas traduções, João. Porque tem umas que vem com vírus, viu? Tomem cuidado. Ih, minha companhia não participa? Se fodeu, parceiro. 2 contra 1. Essa pessoa está ocupada, você não pode roubar ela. Ela está ocupada. Automaticamente você está ocupada, você não pode roubar ninguém. Queria ver a massa dele. Minha filha, é porque você tirou a arma que eu tirei. Ah, fica com essa ai. Ih, Mork! Mork! O que é isso? O que é isso? Que é isso gente? Que é isso gente? É louco. E assim, nós temos 2 lutadores, full of rage, and ready to do battle. 2 warriors have entered this pit, but only 1 warrior will leave. 1 guerra é o driver. Na verdade eu tenho 3 né. 4 com você. Ah, é referência a Mad Max mesmo. 1 Questo meca 1 guard 1 guard 2 guards. 1 guard 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 2. Vê se vai pegar um parceiro, se fodeu! Aqui é luta de duplas, não te avisaram não? Calma aí, tem interesse nos itens desse cara Cravo dos orcs de raio, ok Já é melhor que eu tenho, armadura de orc, foda-se Agora sim estou pronto para a próxima Cadê? Então E aí nós temos Uma molinha devastadora por nosso desafiador Vamos ouvir Para o novo Interrompi ele, foda-se Se você cortar ele vai mais rápido Eu tenho que pegar meu equipamento lá Meu apagamento quer dizer Equipamento não Como é que eu volto para lá? Ainda bem que tinha uma seta Caralho É o maior rolê para ser pago aqui Acho que são três lutas aqui E aí meu querido, paga nós aí É o maior rolê Oh sim, você certamente ganhou isso 250 de ouro para um match de Mermidon Bem feito Agora tem apenas uma coisa, Challenger Nós precisamos escolher um nome Que podemos colocar nas cartas Para qualquer match que você encontrou Ok Ok Não, eu gosto de ficar perdido, é pelo meme Agora eu menciono algo sobre a escolha de um nome Você realmente surpreendeu muitas pessoas lá fora, Pit Dog Você lutou bem, ou pelo menos bem o suficiente Muitos Pit Dog não faz isso Apenas Pit Dog não faz isso Apenas Pit Dog não faz isso Apenas Pit Dog não faz isso Mas você, você pode ser especial Você tem um olho para isso Esse tipo de coisa O tempo vai dizer Então, sim O que nós chamamos você? Muito bem, Pit Dog Você vai agora ser conhecido como Skullcrusher Skullcrusher Prepara-se-se e deixe-me saber quando você está pronto para lutar Tô pronto Excelente O seu próximo Mermidon É um norte local chamado Vald Eu não estaria muito perto dele se eu tivesse você Ok Não curta o Zang Pô, cara, sempre soube Infelizmente É triste a verdade Mas fazer o que, né? Tô estranhando que não tá aparecendo tanta armadura Do mod das imersivas Eu não sei se tá funcionando de verdade Ou se eu ativei ele de verdade Tô na dúvida agora Deveria estar aparecendo mais De armas tá normal O que eu tô vendo aqui Tipo essa armadela é do mod imersivo Gente, vocês querem ouvir a conversa desse cara toda vez que for lutar? Porque demora pra caralho Eu posso ficar correndo pra cima dele pra parar a conversa Minha filha, tá vindo o cara ali, hein Fala meu nome, fala meu nome Ah, rapaz Tá subindo a pedra Vou fazer um show aqui, ó Vamos descobrir quem vai ser Víctoria Deixe o campeão começar O cara é vampiro, mano O vampiro que pega na bala O cara é vampiro, mano O cara é vampiro, mano O vampiro que pega na base da porrada Ó E aqui assim, ó Cruel Sun Vixi, ó Rapaz Que esperto Que esperto, cara Que armadura linda Eu cuspo nessa armadura Olha, lâmina de Falkreefer É uma nova essa aqui, hein Víctoria Eu cuspo na armadura dele, Ander Vejo o que eu vou fazer com ele Vejo o que eu vou fazer com ele Vejo o que eu vou fazer com ela Vejo, vejo, vejo Vejo o que eu farei com ela Cadê? Cadê o resto? Víctoria Tá aí A armadura desarrota do jogo não é bonita Já falei É estranho, tô com o escudo aqui, mas só porque ele é bom E a luva também Esse é o herói de vocês? Pague o aluguel Não acaba Não acaba Não acaba É legal a parada da arena e tal, mas enjoa depois da segunda luta Talvez eu peguei uma arma melhor Caraca Rona tá bonado do dinheiro Eu sou o Pit Dog E eu te abrigo o rank Mermadon Todos os desafios de Mermadon lutam E você desenhou um Muito maluco Um Um Parece que eu escolhi o nome de personagem Eu só digito qualquer letra aqui no teclado até sair alguma coisa Um Una Rail Que porra de nome é esse? O que acontece se eu começar a luta assim que Chegar aqui foda-se O que acontece? Vamos testar? Cheguei aqui louco e já vou pra cima do cara O que acontece? Aí, tá valendo O cara já tá anunciando a luta e já tô lutando Pronto, acabou a luta Terminando de anunciar Terminando de anunciar Essa pessoa está ocupada Fala aí Ainda tão me vaiando Eu ganhei já Já ganhei Valeu Valeu galera Ah, vai se foder todo mundo Ele tá com a armadura Glazer A armadura Glazer é da hora Slaying Dá 4 de dano mágico multiplicado por 5 No próximo ataque Depois de matar o alvo Você dá quase dano num cara Você mata um, vai pra 20 Você mata outro 80 Polovor de cristal é bom pra vender Armadura leve Tentar levar Ih, era um elfo Por isso que ele tem dano pra caramba Olha o que eu faço com ele 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 Quase comprando Quase comprando Train Simulator 2020 Full DLC só porque posso Ô louco bicho É, pra dar hit kill no boss Você tem que matar muita gente Antes do boss Pra multiplicar o dano E seu encantamento tem que durar até lá né Estoque pelos ganhos Por isso Porra, aumentou 50 Só um parceiro Vamos lá, mais luta Não acaba nunca Sai da frente Aposta em mim galera Aposta em mim que vocês ganham Estou pronto para lutar Brutus Vamos lá, vamos seguir ele até o poço Já chega dando bom dia pro cara Opa, tudo bom? Bom dia Não, pera ai Primeiro Bom dia, tudo bem? Acho que ele vai ficar preso ai Não, pronto O cara o cara o cara O cara o cara o cara é o cara Eu tenho que ser tratado Não, não Não, não Continua o cara Ele vai ficar preso ai Cara o cara Se curou foda E Diga O cara o cara Se curou foda Pelo menos foi só uma luta pra virar guerreiro Ih, peraí deu ruim Agora foi Caguei minha armadura inteira Não, tô ligado, o backstab dá dano pra caramba Dá uma doença que causa 5 de dano por 8 segundos Caraca, tá vindo muito equipamento bom aqui Tô gostando, ô querido, acabou a luta Acabou a luta Ah, alguém da plateia tem um sabonete aí Precisa ir pra uma armadura, gente Tá, vamo lá resolver o pagamento já Espero que a próxima seja a última Live com armadura tem um capacete só E aí é horrível ficar de fone com ele Ainda mais porque o frio que estava aqui em São Paulo sumiu já Estou aqui pelos ganhos Ah, mas eu não era guerreiro? Agora veio gladiador Pelo menos estou saindo rico daqui, né Estou pronto para lutar Cara, o cara te chamou de arruaceiro, velho Vamos quebrar ele na porrada, velho Ok Ok Ele é um breton Com habilidades e magia E a blade, então ele é liável Para lutar tudo em você Segue-me para o pit A minha faculdade A minha faculdade marcou a prova do EAD presencial Até então Não falando que vai ser online Vou ter que de bico fazer a prova Estou cagando, velho Eu vou de bico Uh, esse cara tem a armadura que eu quero A armadura ebony Essa que eu quero, meu querido Muito obrigado, hein Ui Ui, o cara tem fireball Nossa, o cara tem fireball e eu vou comer uma planaca de fogo ainda Aí é foda Ah, eu não salvei, velho Eu não salvei faz tempo já, velho Sei lá, eu salvei o que Antes de começar a fazer esse negócio de matar os caras Ah, que merda, né Tem que salvar cada luta, né A pessoa está ocupada Bora, bora, bora Bora Bora, fala logo Fala logo Fala hoje Fala agora A cirurgia, fez combater Rara de falar, abre a porta! Eu vou agredir esse cara, velho! Estou quase virando coach de Helgen, velho. Não estava contando que o cara ia ter Fireball, né? A magia é mais OP do jogo. Level alto não custa nada, dá um dano do caralho. É, eu vou de bico fazer a prova. Você ainda vai lutar com full set Dedic aqui no final, quer ver? Eu acho que sim. Quase certo. Ah, o Brutus foi tranquilo também. Vamos lá, vamos pegar o Brutus. Pegar o Brutus de porrada. E aí Brutus, caralho! Vai lá minha seguidora fiel, cadê minha seguidora? Ah, está vindo aí. Vai lá minha filha, pega o cara. Boa! Eu vou lendo o bloco aqui de boa. Boa! Senhoras e senhores, bem-vindo de volta! Esse cara é muito fora de time. Vai meu filho! Até tu Brutus! E a armadura do cara está ali ainda. Fecha a boca. É mais rápido fazer assim. Tá, só a poção Blackness. O que é isso? Sneaking é duas vezes mais efetivo contra o alvo por 15 segundos. Caraca, você dá um golpe com esse encantamento. Aí você tem mais chance de usar Sneaking e dar um Backstab em seguida. É uma arma bem ladina, velho. Deixa eu salvar antes de fazer merda de novo, né? Que a próxima luta é foda. Pois é, sua conta agora fez sentido. Seja bem-vindo, nós temos mais matchs para vir. Ó, já estava vendo lá, muita coisa da coletânea de mods do Warhammer já atualizou, viu? Para a galera que quiser usar a coletânea aí, ou não usar parte dela, tem bastante mod já atualizado. Então, só avisando. Mas o mod dos Trolls de Pedra é sensacional, velho. Os cara fez fielzinho a parada, velho. Comunidade maravilhosa. Fala aí, meu consagrado. Trolls de Pedra, que veio na DLC. Mandei lá no hashtag mods, mano. Os cara fez a aparência certinha igual no tabletop do bicho. Porque a creative assembly só mudou a arma dele para duas mãos e... E... Deixou a orelha deles um pouquinho maior. Mas não é só isso. Grave esfera. Alvo é puxado para o ar por uma esfera flutuante de massa grande por 60 segundos. Eu quero ver essa porra. Eu quero muito ver. Se o cara tomar dano caindo... Opa, tudo bom! Que da hora! Olha isso, mano! Levanta aí, mano! Levanta aí, mano! Qual o problema, mano? Levanta aí, cara! Qual o problema, mano? Levanta aí, cara! Eu adoro as magias desse mod, cara! Tanta coisa criativa! Deve ser de ilusão essa porra. Ou é alteração? Acho que é alteração. Ah, você tá brincando que eu não posso pegar a armadura dele, velho. Nossa, vai se foder. Espada de ferro do fogo. Não, já tem esquentamento. Ah, vai se foder. Mas já ganhou o duelo, é nóis! Não vá em qualquer lugar! A próxima luta! A próxima luta! A próxima luta! A próxima luta! Acho que a gente devia fazer Skyrim Together um dia com esse mod dos perks e das colas de magia. Pra galera ir loucura total com as builds, mano. Tem que juntar pelo menos umas 4 pessoas de Skyrim Together, vai ficar legal. Eu sei que o Matheus tem, tem que achar mais gente. Aqui tem o Skyrim Special Edition na Steam. Estou pronto. O cara tá em outra conversa ainda. Ih, rapaz. O cara endoideu. O cara endoideu, gente. O cara bugou da hora. Nossa, meu parceiro. Só faltava essa. Ae! Eu sou um gaudiador, gente. Sempre que você é um gaudiador na minha vida. Eu sou um campeão por uma razão. Ele é um adversário. Eu espero que você esteja pronto para isso. Segue-me. A gente vai ver aquele Cyro do Zork já... Oh, não. Eu já zaria as duas campanhas, mano. Mas já vi tudo, mano. Olha lá o cara da armadura da Erika, gente. O cara da armadura da Erika que vocês falaram. Olha lá, Khajit... Khajit tem que ver esse fogo de cor. O cara que é o Suplan. O que você invocou? Ah, o lobinho é foda-se. O lobinho é foda-se. Caralho, o cara é muito bruto, mano. Diz que o bruto era o da. Bem que eu só venho nessa luta. Acho que não deu de pegar a armadura. Não, não apareceu nem a... a Ebony. Mas o bicho é forte, velho. O cara me deu hit kill, velho. Hit kill. Hit kill. Hit kill. Beleza. Hit kill. Foda-se. Tem algum veneno que eu posso usar aqui? Paralisia potente, é esse não. Toma. Cai duro no chão. Caraca, parceiro. É, não aparece não. Como imaginei, né? Senão fica muito roubado. Não aparece não. Então, não aparece não. Diz, dois, dois. Neste, dois. Que isso. Pensa-se. Seja bem, porra. Nós vamos terá mais. Neste, um. Pensa-se. Não aparece. Não aparece. Não aparece. Não aparece. Não aparece. É, não aparece. Sim, eu vou salvar, assim que eu pegar o meu pagamento Ah não, pegar a armadura ao pé assim de graça, assim, deveria deixar, afinal Skyrim se luteia, todo mundo tem armadura e foda-se Mas acho que o cara do mod não quis dar essa mão beijada de pegar a armadura da Edica rápido no jogo Ganhei suas lutas malditas pra você Oh, desde... eu não me lembro de onde Não fico muito animado, você disse que estava terminando qualquer outro lugar, lembra? Oh, sim, claro que estou, mas eu tenho certeza que você pode ver o quão adictiva pode ser, não é? Eu juro, se você não fizer que a madeira cortada seja enviada, eu volto pra te ver Meu, você tem um tempo curto, não é? É, eu não tenho na verdade, é a única opção que eu tenho pra falar, meu querido É negócio de ficar sendo enganado assim E o desconto que você prometeu? Oh, sim, mas... como é que os primeiros dois adictivos são para sua carga, e eu posso tirar, digamos, 10% do resto Beleza Aqui é um novo contrato para o Sr. Chalice Por favor, me dê um desigualdade, por favor? Ok, pode deixar, isso era aceitável, agora é melhor você conseguir trabalhar É, mas não é dormir, se você voltar a dormir... Não, não, não Eu falei que você tem que trabalhar, não sei se você entendeu muito bem essa parte da conversa Mas deixa eu te lembrar rapidinho Vai trabalhar, agora Vai trabalhar, agora Tem coisas acertadas com o Reinhardt, ele envia novos recontratos com desconto O que? Novos contrato? Desconto, você disse, o que aconteceu? Bem, é um pouco de uma longa história Talvez assim Mas eu acredito que isso vai fazer uma história para contar seus filhos em algum dia Ah, como eu te envio Se só eu fosse um homem mais jovem Tá interessado de mim, hein? Me desculpe a minha mentira para os dias jovens É apenas um sonido de jovens Tudo bem Tudo bem Isso diz Nós recebemos uma renda considerável E os avanços vão começar imediatamente, bem feito Agora nós podemos conseguir esse velho E começar com o resto da cidade Não havia mais alguma coisa que você precisava? Não, você se trabalhou fora de um trabalho com eu E novamente, obrigado Mas eu acredito que Valerius tem mais informações para você Por favor, vê-lo na sua comunidade mais rápida Ok Olá rapaz Você queria me ver? Sim Eu queria estar absolutamente certo antes de falar com você Mas foi confirmado pelas minhas sources Há, verdadeiro, uma rede de escravidas em operação aqui em Skyrim E todas as notícias são a minha velha nemesis, Erendil, como seu principal operador Eles estão capturando cidadãos, famílias, e até seus filhos E vendendo-os como escravos Eu tenho medo que só os deuses sabem o que está acontecendo com essas pobres filhos depois disso O que posso fazer para ajudar? Falou Rona, boa noite Valeu 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 As coisas que sabemos, é que ele especificamente requer viu o� Valeu Ok, com certeza. Sabe onde fica a Taverna Mastewalto? Eu já fui nessa taverna aqui. A gente foi sem querer lá uma hora. Estou procurando por uma elfa nobre chamada Aerandil. Você conhece ele? Bem bonitão. Eu apenas dou um tipo de serviço aqui. A informação não é um deles. No entanto, eu nunca beijo e falo. O que você vê é o que você consegue comigo, queridinho. Então se você não estiver interessado na minha companhia, sugiro que você vá para o bar e me deixe. Ok. Ainda que encontrei uma mulher que não gosta de coisas feitas com ouro. Ih, olha o cara que fez o mod aqui. Cancelado. Eu poderia pedir um pouco de companhia? Ih, rapaz. Será que dos dois jeitos eu consegui informação? Pô, 1500, velho. Bom, nem vou perguntar o que vocês querem, porque tem um service Lanash no chat, então, aí. Falei? Já que você falou a companhia. Estava esperando que você mudasse sua mente. Então venha comigo. Feche a porta atrás da gente e venha para a cama, ok? Ai, que medo, meu deus. Que medo, meu deus. Talvez eu tenha que fechar a live imediatamente. Siena, é... Ok, o que é isso? Oh, eu acho que eu deveria ter trazido algo para ler. Não fique longe, meu deus. Eu estou com vergonha, moça, porque é a minha primeira vez, sabe? Eu sou um clérigo. Eu fiz celibato. Mas esse é o único jeito de obter informação. Então, ok, né? Ai, meu deus. Ai, meu deus. Ai, meu deus. Eu amo um homem forte. Vamos ver se o resto de você tá bom quanto esses braços fortes. Ai, meu deus. 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 Isso foi divino, bebê. Eu acho que eu deveria pagar você. Então paga. Você está certo que não pode me contar nada sobre o real que eu estou procurando? Você não acha que é fácil assim, não é? Uma metidinha e a garota de contos segredos? Não vai acontecer, estranho. Não importa quão bom o amor foi. Eu já te disse que eu nunca beijo e falo. Eu adoraria que você viesse me ver de novo. Estou trabalhando amanhã de novo se você quiser mais. Beleza. Vamos lá, Diana. Eles te deram todo o dinheiro da... E aí, minha filha? Lembra-se de mim? Ae, até a audição. Sim, eu gostaria muito. Eu acho que não... Então, acho que temos um problema aqui, velho. Acho que temos um problema aqui. Acho que ela está me roubando. Eu acho que ela está me roubando, velho. Não está nem aparecendo uma opção de subornar mais, velho. Ciena. Fica aí fora. E cara, acho que a Ciena quer participar. Fudeu. Caralho, gente. Eu sou um clérigo. Eu não posso fazer essas coisas, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Socorro. Oh, eu não consegui pensar em qualquer coisa, mas você, desde que nos encontramos. Você deve ter feito algo para mim. E aí, meu Deus do céu. Eu tenho algo especial para você. O... 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 Você pode me dizer. O... De novo... O que você pode me dizer? Main name Obrigado pela dica Ok, tchau E rapaz, assunto sério E aí mano, estou procurando um auto-evo chamado Iron Dew, você me conhece? O que? Quem? Você deve estar me equivocando por alguém outro Eu não sei ninguém com esse nome A palavra é que você está envolvido em um negócio de comércio de escravos O que? Isso é absolutamente prepostero Você pode falar ou eu posso matá-lo? Onde você está? Sua escolha Você pode falar ou eu posso matá-lo? Onde você está? Você escolhe Sua escolha ou você escolhe? Hum Último aviso, fale Muito bem Eu vou falar Mas só se você me garantir, você me deixa sair de casa Eu concordo Onde está Iron Dew? Eu não sei Eu nunca conheci ele, na verdade Eu só conheci com um dos seus... Associates Um antigo bandit chamado Gunlog Alguns dizem que o seu último nome é Fogton Mas eu não sabia disso O que eu sei É que o Arandil envia o produto Para Gunlog E ele se faz com que eles eles semejam Do Skyrim Onde posso encontrar isso? Esse Gunlog Mas eu sei que eles semejam o produto Do Skyrim Do um velho barco no norte-oeste Eu ouvi que eles não têm O produto E então usam as vozes para transferir Para um dos seus navios Eu sinto que isso é tudo que eu sei Seu produto não será enviado como você esperava que seria Se eu puder ajudá-lo Não, eu acho que não Não agora, pelo menos Você vai deixar o Skyrim no próximo navio Sim, sim, claro Como eu disse, eu já fiz esses assuntos E se eu vê-lo aqui de novo, você é um homem morto Você não precisa se preocupar disso Agora, então Eu vou te levar Eu vou te levar Lágrima do órfão Ok Cadê a galera? Tudo em cima? Um momento, amigo Deixa eu verificar o que tem aqui Olá, tudo bem? Matar todos os traficantes de escravos Vamos lá Esse é o meu trabalho Ele está no errado Vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder Vai pro fundo, vai pro fundo Aí ó, essa bagaça por exemplo É de mod, então tá aparecendo finalmente esse nordmail é de mod, caralho velho, demorei 20 level pra receber isso Beleza, os cara tá longe pra caralho velho Esse cara abandonou total o post deles aqui Mud crab Ai 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 Mercer weapons e armor também, deus, muito da hora Então, é que tava funcionando só o weapons, eu não sei porque o armor não tava Aí eu reinstalei tudo aqui e agora tá normal Só que eles, só que eles Boa Agora, é aqui? Mina lágrima dos órfãos, vamos lá, mais uma mina de inspiração no meu RPG Tô bem empolgado pra jogar RPG de minuto Infelizmente, é difícil ter que bolar as coisas toda vez né Então... Não dá pra você jogar todo dia Até dá, mas improviso 100% é foda Aí, escudo novo aí Isso aí mano E aí gente, tudo bem? Acho que não né O que você precisa? Acho que você precisa né Não sou eu Deixa ele vir, deixa ele vir Surpresa O mod que eu sempre quis fazer funcionar em Skyrim Era de animações de lança Os caras vão bater como se fosse um machado de duas mãos Mas não funciona Não funciona O cara é brabo hein O Willi Wallace É um pedaço do Skyrim Não 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 é um pedaço do Skyrim O cara é muito difícil Saldades do Draco, eu duvido que só usar um pedaço de madeira Pois é Vai dar muito trabalho Domination Estamina Estamina Eu acho que eu não tenho esquentamento, essa armadura é top Fiquei pesado, minha filha segura aqui pra mim Vou ter que encher aquela salinha de armadura Ficou bonito você, mas depois eu vou pegar de volta Vamos soltar a galera aí Eu não sei quem você é, amigo, mas obrigado Você vai, veja fora e se assegura para nós sairmos Eu ouvi o bandido dizer que alguns outros estão no caminho para nós sairmos daqui Por favor, nos ajuda É minha esposa e filho, eu tenho que ajudá-los Ele não vai fazer isso, se não, não, acima Acima Eu vou ver o que eu posso fazer para a minha família e o outro homem para sair daqui Por favor, acima que a costa está limpa E por favor, acima Eu sou tão suporte que pode ficar perto das pessoas Eu já dou suporte para elas Mas eu subi de level Infelizmente sobrepeso e rapaz Beleza Você está começando a se tornar uma nução Você está começando a se tornar uma nução Fique-lo E faça-lo E faça-lo para a minha família O mago está pedindo socorro no Discord Por que? O que você fez? O que você fez? O que eu sou? É o que eu fiz? O que é? O que eu fiz? Por favor Uma coisa mais silenca Eu acho que soube Ainda bem que eu pude ajudar, mas não posso dizer que o sentimento é mútuo E aí Neto, boa noite Para mim, aquela pequena cidade que você está tentando construir Seria até agora E o Thelmur teria, de vez em vez em vez em vez em vez A sua pequena banda de miscreas Agora você parece surpreendido Mas não se preocupe, eu sei tudo A cidade, esse mais jovem Janos E a maior parte do Valerius Tiberius Arturia E seus remédios patéticos dos Keepers de Hattu Eles também eram um grande thorn em meu lado E, como você, me causou um pouco de problema no passado Mas o seu tempo, seu tempo e o seu Há um fim Há um fim Você massacrou sua esposa e seus filhos, o que você esperava? Expecto Eu expecto ele de morrer Como todos os homens vão morrer ou servir o dominio A era dos homens chegou e foi O que você quer comigo? Por que você não me matou? Eu poderia ter matado você, mas eu não Por que? Você vai precisar de mim por alguma coisa Sim, bem Você vê, não somos tão diferentes você e eu Eu matou sua família e outros E a minha perspectiva é que vocês são um bando de pau no cu Então eu estou com razão Então se eu matar 5 assassinos Eu sou um assassino que matei 5 Então eu só tenho 1 assassino Então é mais Na época eu acho que eu peguei uns 4 mil Total Eu nunca vou fazer tal coisa O que você fez com eles? Como eu disse, eu sei tudo sobre você e seus amigos Eu sei que ontem ele decidiu tomar um pequeno passeio para o Riverwood E você sabe que você não pode ser muito cuidadoso nesses dias Você nunca sabe quando você pode ser tirado e me enviado Então, como você pode ver Você tem uma escolha Traga Belyrius para mim E eu posso deixar Janice viver Não me enviá-lo para mim E ele provavelmente vai morrer Como vai Valerius e você Então você vê Valerius vai morrer Uma maneira ou outra Essa maneira Você pelo menos vai ter a vida de seu amigo É a sua escolha Agora Você deve dormir um pouco E quando você acorda Você vai voltar na terra Você sabe o que você deve fazer Foda 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 E rapaz O que houve aqui gente Marcos foi capturado pelos homens de Irandil Ele está na prisão Fui colocado sobre um feitiço Levado para Irandil por seus homens Ele me contou Foda 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 Interrogação acontecendo e a mulher passa no meio, foda-se! Eu me mataria se eu não lhes disseram o que eles queriam. Não, eu não queria. Mas eu não tinha escolha. Falco, você é um foda-se. A sua irmã e a sua filha já estão mortos. Nós somos esclavos agora. Eu nunca os verão de novo. Isso é certo. Nós não temos tempo para isso. Porém, coloque-o em uma célula lá embaixo. Eu vou lidar com eles depois. Sim, senhor. Comecei a tirar das células. Você e eu devemos ir para a prisão se for para Marcos viver. Ninguém mais. Estou pronto. Ela falou para ele sozinho, mas acho que vai nas três. Então tudo bem. Tem que terminar. Espera aí, deixa eu interromper esse discurso para ir para a minha arma. O nome é Falscar. F-A-L-S-C-A-R. O que acontece se eu fizer isso? Caralho, o cara é imune. Fica ouvindo o cara falando. Foda-se. Mata ele. Foda-se. Vai tomar no cu. Tem tempo para o cara ficar falando. Vai se foder. Mata essa porra. Foda-se. 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 Esquece. Vamos esperar ele terminar de falar. Importante. Importante. Foda-se. Se eu sou surdo, eu sou imune aos gritos do Gagomborne. Espera aí, deixa eu ocupar a minha arma de novo, meu querido. Foda-se. 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 Eu disse, deixe Marcus ir embora! Tudo no tempo, Imperio. Você sabe, eu ainda lembro o look do cara do seu filho de todos os anos atrás. É o look do medo e da morte. E é o mesmo look do cara do seu cara agora. Eu já joguei, mas na época do arma 2, cadragem. Peraí que agora tem que salvar, que o combate vai começar a pegar fogo aqui, bicho. O cara é muito bom, o cara é muito bom, ele é muito bom. O cara é muito bom mesmo. E agora eu vou morrer, porque o jogador não deixa eu mexer. Ah, deu. Peraí! 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 Ah velho... Na moral, na moral... Acabei chamando mais um cara para a batalha Vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo Todo mundo aqui, Daniel dos Porno Você é até de parkour, mano Você é até de parkour, sim, eu A magia de gel me deixa lerdo O que é que tá pro cabelo? Sai Ah veio outro Que pariu Estava só no meio do combate de novo Foda-se Magia Tá curado, minha filha Tem gente ainda, hein Cadê? Acho que o cara tá atrás da porta Nossa Ué Excuse me Eita porra, calma o mouse Caralho, o mouse ficou doido Tem alguém ali Acho que achamos o cara, hein T snel Eita Todo dói não quero Todo dói, ai tomei uma magia Se eu sozinho eu caio no chão, ai que dor, que dor, ai treme, 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 dor, dor, ai, 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 me ajuda Ah, se foder, viu Ali, Norsair é a espada top para a minha decoração Mais uma das aqui É algum tipo de feijos de paralisia Ele usou um em mim, mas você está certo, isso é muito mais potente Temos que ver se podemos ajudar ele Val, você ouve? Sim, meu amigo Ali Eu estou feliz que você está aqui Nós vamos encontrar uma maneira para você sair daqui Calma, Valerius Não, meu amigo Minha jornada chegou a fim Por favor, deixe-me ir, Marcus Val, eu Sabrina Filhos Eu vejo minha filha E meus filhos Então vocês viram pouco tarde, né gente Vem com eles Vem com sua família Oh, meu Valerius Ele está desaparecido Oh, Dallas Não Esse Arnold chega para quebrar o clima do nada O que você está fazendo aqui? Eu estou desculpando, Marcus Nós apenas não poderíamos deixar ele vir aqui para morrer assim Mas parece que estamos muito tarde Sim, Corst Eu entendo Vocês homens, sentem em um momento Desculpa, mas Esses homens e eu gostariam de um pouco de tempo Se você não importa Vamos trazer seu corpo para Helgen Eu estou preparado para o seu serviço amanhã F F F Meus amigos Vamos esperar para começar o serviço até que você chegar Fácil, meu amigo Deixa eu lutar o corpo aqui, gente Dá licença, né? Eu não posso, hein? Beleza, você não queria mesmo? Caraca, na frente da minha casa mesmo, gente Porra É Vim para o serviço como você pediu Funeral Serviço Beleza Beleza Ele me disse, que ele foi realmente feliz de novo Por primeira vez Há muitos anos Há muitos anos Eu não me lembro de ter palavras Que podem assustar a desculpa A desculpa Você todos precisará encontrar seu próprio desculpa Em qualquer forma que você ensinou Mas se isso fosse um verdadeiro militares Podemos ter uma música Que jogasse Fábio Muitas das idade Coisas Fábio 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 and were played at the end of a long day of fighting. They were lullabies meant to signify that all was well. That it was peaceful and safe and restful. Well, Valerius, old friend, you will not soon be forgotten. You are safe now. You may finally be at peace. Rest. For our friend we win. For his memory we rejoice for this war. We salute. I'm crying. I'm crying. That's it, my friends. I'm going fast. Run! You've been warned about Falco? Yes, yes I have. Please come with me. Of course, it means to go downstairs. Let's get this over with as quickly as we can. Now we have to go to jail for Falco. There's no prison. I thought they were going to put the guy there. And then, my dear. It's time for your judgment, my patron. It's waking up every day, I'm sure. But if you work... I'm working, but I'm not going to get VPN to work at home. So, home office and home office. Marcus, I'm so sorry. They... And my sister. They told me they would kill her. And her children. They're all the family I have left. Please. Falco, did you really think you could negotiate with those maggots? Did you really think you could trust them? You are a fool. But gods, what am I going to do with you? You are a traitor. And you will die your traitor's death. You're probably right, Corst. I... I don't know. What do you think about all this? I'm concerned that Valerius' death may have lost my country. I don't want to make the wrong decision. And then? I don't want to make the wrong decision. So, let's go, Corst. I'm not going to kill him. I don't want to kill him. I don't want to kill him. Yes, perhaps you are right. Very well. I don't take pleasure in this. But Corst will do what he must do. I don't want to kill him. And the gods have mercy on this pitiful excuse for his soul. I beg of you. Please. Shut up, Worm. At least try to die like a man. Now, get up! This is for Valerius. It is finished. We did what had to be done, Corst. You're dismissed. Yes, sir. Tadinho do cara. This whole thing with Falco has been a mess. And we paid for it with our dearest blood. But if it wasn't for you, we'd probably all be dead now. No way of saying that it's not my mind, man. It seems all I do lately is keep thanking you for your help. I'm sorry. I'm sorry to be able to help you. I believe now that we can finally put all these things behind us and live in peace. I hope that we can finally put all these things behind us and live in peace. Yes, well, as you can see, the construction continues to move along nicely. Patsy will run the inn for now, at least until we can find a proper innkeeper. And Sienna and Balfring have both decided that they no longer want to live a soldier's life and wish to retire. As you probably already know, Balfring is a skilled blacksmith. And Sienna is becoming quite skilled at her robbery. Oh, but a Sienna is my companion, right? We don't want to work together and open a shop. And who am I to stand in their way? You should be open for business soon if you need anything. There's also one of the workers, the Argonian woman, who wants to open an alchemy shop unless the construction is finished. As far as I'm concerned, she's earned it. And any town with its weight needs an alchemy shop. Sienna and Balfring is saying that you're supposed to be able to keep the guards on their toes. Of course. Oh, he'll never retire. He'll die an old soldier with his boots still on. It's just what he does. But this is a good thing. As he's needed to help keep the guards on their toes. Alton, he'll stay on and help Corst. While he continues his studies of the old Redguard ways of the sword singers. And it's such a shame that Art has been lost to the sands of time in history. Maybe he can learn enough to revive the old ways someday. When people lose connection with their heritage, they lose a part of themselves, you know. And you? Who, me? Well, I've decided to reach out to a few wholesalers I know and start up the old shop again, right here in Helgen. So keep your eyes open for the store to open. I'm sure you'll find some things you can use. Other than that, once the construction is finished, a couple of the workers have said they'd stay on and work around town. You know, just general maintenance and so forth. We need them, that's for sure. A couple more may even join the town guard. You already did a great job with the city, but she needs a leader. No. My leading days are over. I'm ready to settle down in a quiet, peaceful life. When we're ready, we'll most likely set up a small town council. And then we can each take turns acting as sort of an executive officer for the week. But, none of this would ever have been possible without you. This new town owes its very existence to you. Well, and Valerius too. Yes, Valerius too. I've decided to commemorate the town with a little something special. Oh, it's nothing elaborate, but I thought a little something in remembrance of those who have lost their lives here would be fitting. But that won't be until after the construction is finished. So keep your eyes open, help buy your private tower for it. And with that, my friend, it's been a long couple of days, and I'm sure you have other adventures to see. It's true. And don't be a stranger, friend. And don't forget to stop by the shop sometimes. I'm sure all the merchants will give their best prices to you once we're open for business. I'm proud, very proud, to have known you. Obrigado, cara. Ninguém viu que eu falo isso pra mim. Ai, ninguém viu que eu falo isso pra mim. Eu tô tão feliz, velho. Tá, fique de olho na construção contínua de Helgen.